Vocês poderiam imaginar que vocês iam conhecer alguns pokémons lá no mundo, lá em desenho de anime ou vários jogos Mas então gente, eu vou gravar alguns vídeos de qual o melhor inicial Então galera, o primeiro que eu vou gravar esse vídeo que eu vou mostrar é qual é o melhor inicial de fogo de todos os starters Ai ai, Charmander, todo mundo gosta do Charmander Charmander é só um largato de fogo, mas falando em Pokédex, quando o Pokédex diz que se a chama for apagado, ele morre Isso é estranho, mas mesmo quando o Charmander é um largato, com metade largato e metade salamandra Ele pode ser, sei lá, um salamandra de fogo Eu acho que eu adoro escolher o Charmander, ele seria meu favorito Charmander, você está no primeiro lugar agora Ai ai mano, Cyndaquil Esse aqui é o inicial de fogo na segunda geração Olha só, porque que eles não enxergam? O Cyndaquil ele consegue enxergar com o olho fechado Como ele enxerga? Ele consegue enxergar com o olho fechado Bem estranho E nas costas dele estava uma chama, pode soltar a chama pelas costas do Cyndaquil Mas mano, Cyndaquil foi inspirado no tamanduabandeira ou horroríssima Não sei Então, se molhar as costas dele, pode até apenas morrer também Apenas que eu ia gostar muito do Cyndaquil Eu acho que ele ia ser o meu Tá tudo bem, mas O Cyndaquil, já que eu ia adorar o Cyndaquil Vai ficar no primeiro lugar Junto com o Charmander É galera Tortique, Tortique, Torchique Um pintinho de fogo Da terceira geração Mano, acontece que esse Torchique Ele é só um pintinho de fogo Como eu ia fazer com o Torchique Ele é muito fofo Mano, olha os olhos dele E olha, mas ele não tem chamas nenhum no corpo O Charmander e o Cyndaquil que tem Mas mesmo que diferente do Torchique Não sei se ele vai pro primeiro ou vai pro segundo É, mas eu gosto um pouco do Torchique, ok? Torchique, você vai pro segundo lugar É Ai mano, Chinchar Sempre eu fiquei com dó dele Que esse treinador que chama Paoiu O rival do Ash Ele abandonou seu próprio Pokémon Chinchar, mano Fiquei com dó dele Mano, como esse Paoiu ia Fazer isso com o Chinchar, mano Fiquei com dó dele Tá bom Mas então Chinchar É, mas ele é só um chimpanzé ou macaco Chinchar Acho que você vai pro primeiro Porque você merece É Não, mano Tepig, mano Fiquei com mó dó dele Lembrando que na quinta geração Esse cara que abandonou o Tepig Ele amarrou o Tepig Pra ele não seguir Como ele tem coragem de abandonar o Tepig, mano Ele é só um Sei lá Ele perdeu Com algum Pokémon Sei lá Mas, mano Como ele tem coragem de fazer com o Pokémon dele, mano Fiquei com mó dó do Tepig Um porco de fogo Olha só Vendo que as orelhas dele parecem um coelho, né Então o Ash, ele capturou o Tepig, né Que era do treinador Porque o treinador abandonou ele E o Ash pegou ele Ele capturou o seu próprio Tepig E ele evoluiu para o Pignite Mas só falta ele evoluir até o Embora Tá, mas eu acho que Em primeiro lugar Não vai caber nenhum Pokémon Ok Mas então O Tepig vai ficar no segundo lugar Nossa, mano Fenequim Quem ama a Fenequim? Então, mano A Fenequim é fêmea Lá em Calus Lá em Sexta Geração Só que a Fenequim Sendo Pokémon Raposa Ela foi inspirada em uma raposa Mas ela só é um inicial de fogo Mesmo que ela foi bonita, mano Nossa, Fenequim Você merece ir para o segundo lugar É Parabéns, Fenequim Nossa Litten, 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 Litten Litten Um felino de fogo Então, gente Como esse felino Ele foi um pouco rebelde com o Ash Lá na série de Pokémon Anime Sol e Lua Só que o Litten Quando fosse um Pokémon do Ash Ele tinha evoluído para o Torrekat E aí No final da batalha Com o Ash contra o Kukui Do Professor Nogueira Ele evoluiu para a última evolução Que se chama Incineroar Então Não sei se ele vai para o 3 Ou vai para o 2 Eu acho que o Litten Ele vai ficar Ele vai ficar para o segundo Litten E você ficou no segundo lugar Ai, mano Tem um cachorro artindo, mano Oh, para Ai, mano Ai, mano Scorbunny Ele que é um Statter Da 8ª geração Em Sword Shield Mano Não sei se o Scorbunny Ele é o meu favorito Todo mundo Prefere o Scorbunny Porque ele é um Pokémon legal Ele é só um jogador de futebol E finalmente As evoluções dele Foi revelado A evolução do Scorbunny Foi revelado Então, Scorbunny Você vai Para O primeiro lugar Ae Parabéns, Scorbunny Você ficou no primeiro lugar Junto com o Charmander Sindakui E Chinchar Então, foi isso, galera O que vocês acharam Desse Statter de Fogo Deixe Deixe seus comentários aí Se você deixou Deixe o like nesse vídeo Se inscreve no canal E ative o sininho Para você não perder nenhum vídeo Então, galera Estou indo embora Tchau Fui Tchau